Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer uma pequena homenagem ao nosso saudoso Léo Canhoto, da dupla Léo Canhoto e Robertinha, que infelizmente foi embora essa semana nos deixando, mas também deixando um legado maravilhoso de músicas fantásticas, pra quem gosta de músicas sertanejas de verdade, um prato cheio, assim, a discografia desses caras tem coisas lindas, assim, músicas maravilhosas, dentre elas o último julgamento, né, que todo mundo conhece, Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Grande compositor Léo Canhoto, quero dedicar essa canção, essa homenagem ao meu querido amigo Robertinho também, que tá aí cantando bonito, né, e dedicar a cada fã do Léo Canhoto e do Robertinho, onde tiver um fã aí do Léo Canhoto e do Robertinho, sinta-se homenageado com essa canção, e claro, né, ao nosso eterno Léo Canhoto, Gaivota. Levantei-me um dia bem cedo, pra ver lá na praia minha namorada, Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastrinho na areia molhada, Avistei uma carta escrita, jogada na areia, que ela me deixou, Quando fui apanhá-la pra ler, a onda do mar, a carta levou. Eu comei pelas ondas, curioso, pra pegar a carta que a água arrastou, De repente veio uma gaivota, voando baixinho, a carta agarrou. Eu voltei na praia, para ver os sinais dos seus pés, se na areia ficou. Eu chorei quando vi que a onda, ao bater na praia, seu rastro apagou. Todos os dias eu volto na praia, pra ver se meu bem espera por mim, Porém só vejo a malvada gaivota, voando baixinho, cantando assim. Levantei-me um dia bem cedo, pra ver lá na praia minha namorada, Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastrinho na areia molhada, Avistei uma carta escrita, jogada na areia, e ela me deixou. Quando fui apanhá-la pra ler, a onda do mar, a carta levou. Eu pulei pelas ondas, curioso, pra pegar a carta que a água arrastou, De repente veio uma gaivota, a lua no baixinho, a carta agarrou. Eu voltei na praia, para ver os sinais dos seus pés, se na areia ficou. Eu chorei quando vi que a onda, ao bater na praia, seu rastro apagou. Todos os dias eu volto na praia, para ver se meu bem espera por mim, Porém só vejo a malvada gaivota, voando baixinho, cantando assim.